Olha aí André, como é que eu faço? É bem simples, eu não sei se dá para ver a linha aqui, mas eu vou estar mostrando, aqui está a isquinha, vou colocar ela aqui, só para segurar, você pode colocar na caixinha, tem que tomar muito cuidado com as garateias do anzol, porque ela é bem complicada, está vendo aí? A isquinha está aí, vou pegar aqui a pontinha da linha, eu faço assim, está vendo? Passar aqui na argolinha, passei a linha aqui na argolinha, isso eu uso nos anzóis também, acho que não dá para ver, assim fica melhor, passei aqui, olha só como é que ficou, a ponta aqui, aí eu vou pegar aqui, está vendo? Eu peguei a pontinha que sobrou, vou dar a volta aqui, vou girando ela em torno da linha aqui, está vendo? Eu fiz isso, agora eu vou passar ela aqui, ó, ó, dentro, deixa eu aumentar a câmera aqui para você ver, tá? Melhor, ó, dentro, tá? Eu girei ela aqui, vou passar ela aqui dentro, está vendo a pontinha? Ó, dentro da argolinha que ficou aqui, aí o que eu faço agora? Passei ela aqui, eu seguro a pontinha lá, tá? Aí eu vou fazer isso aqui, ó, soltar da minha mão ali, puxar, ó, esse nozinho aqui, quanto mais você puxa, mais ele aperta, tá? Deixa eu pegar um alicate aqui, aqui é o seguinte, olha que eu preciso das coisas, nada está em mão aqui, né? Para acabar. ver se esse alicate está cortando aqui, ah não, o alicate está aqui, ó, aí eu venho aqui, só esse excesso aqui, eu pego aqui, ó, bem pertinho aqui, tiro, pronto, tá? Olha só, puxei tão forte aqui, olha só como é que fica o nozinho aí, aqui quanto mais você puxa, mais ele aperta, entendeu? E é assim que faz, agora eu vou cortar aqui, vou tirar ela fora, tá? Vamos sempre estar usando um alicate, ó, tá fazendo de novo, vamos ver se vai pegar aí, focar, né? Fazer de novo, agora eu vou fazer mais devagar, tá? Focar bem, por exemplo, a linha, tá? Eu uso isso tanto aqui nas iscas, tá? Artificiais, tá? Como no anzol, passei a linha normal, olha lá, dentro da argolinha, certo? Fiz isso aqui, ó, ó, olha o jeito que fica aqui na mão. Peguei essa ponta aqui, ó, ó, vou enrolando, enrolando, o ideal aqui é pelo menos umas 10 voltinhas aqui, tá? Ó, ó, certo? Aí, aqui, passa dentro, tá? Vamos voltar aqui, vamos ampliar aqui, certo? Tá vendo, ó, essa alça da linha? Olha só, vou pegar a pontinha que sobrou, coloquei aqui, ó, passei pro lado de dentro, certo? Com a outra mão, eu vou puxar, né, a pontinha ali, ó lá, passei. Agora aqui, ó, onde tava assim, vou pegar essa ponta, só segura aqui onde tá meu dedo mesmo e puxar. Soltei aqui, vou puxar só a linha aqui, ó, ó, ó o que ela vai fazendo lá, ó. Entendeu? Aí, ó, firme, firme, firme. Olha só que bonita que ela fica, ó, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, esse aqui é um nó de, como diz os pescadores, de acocho, né? Você vem aqui, corta aquela pontinha, tá aí, ó. Aqui não rebenta, a linha rebenta em outro lugar, menos nesse nó aqui. É o nó de correr. Ok? Espero que você tenha entendido aí. Agora, se ele tem várias iscas, o correto é ele usar um snap, certo? O snap é esse aqui, ele já tem um giradorzinho, né? Não vai ficar torcendo a linha dele a hora que ele fazer a recolha da linha. E tem outra, deixa eu pegar um, a linha que caiu no chão aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó. Aqui ele pode tá fazendo desse jeito, ó. Ó, bem simples, ó. Pegar a linha assim, ó. Pera aí. Deixa eu aumentar aqui. E fazer o foco da câmera. Ele pode fazer o seguinte, tá vendo? A linha tá aqui. Esse aqui é só pra ser rápido só, tá? Pegar a linha aqui, dobrar ela aqui, certo? Ó, dobrou ela aqui. Esse aqui é uma linha um pouquinho meio grossa. Pegar o snap. Aqui, ó. Do lado da argola, tá? Então, passar a linha aqui, correto? Aqui você dá aquele nozinho de cardaço mesmo, tá? E ficou assim, ó. Olha só. Ó. Agora você vai vir aqui, ó. Passar essa ponta dentro dessa argolinha. Ó. Fiz muito pequeno aqui, ficou meio ruim, né? Ó. Passei ela dentro da argolinha, agora ela vai puxar as duas, ó. 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 Nozinho bem fácil. E o snap, né? Vamos cortar a ponta, né? Que não precisa dessa ponta. Ele vai ficar assim na linha, certo? O snap é bom por causa disso aqui, ó. Você vai colocar uma isca. Agora eu vou tirar um... Agora eu vou tirar um... Vou colocar. Aí. Ó. Você vai colocar isca. Você só faz isso aqui, ó. É... É bom que você pode... Você tá com uma isca, você quer colocar outra. Ou... Ou tirar, colocar um anzol, certo? Esses aqui que eu comprei são meio ruinzinhos, sabe? Mas... Ó. Tá dando um probleminha ao abrir aqui. Aí. Aí ele tá aberto, certo? Abri ele, ó. Ó. Agora aqui vem. Assim, ó. Abri um pouquinho mais. Eu não... É igual eu falei. Tem uns melhor que esse, ó. Tá vendo o jeito que tá o ganchinho aberto, né? Aí. Tomar muito cuidado com a garatec. Olha. Esse aqui é o campo. Eu fiquei enroscando na mão do... Do pescador. Tem que tomar... Ele tem que tomar cuidado também. É sempre bom usar óculos, tá? Porque às vezes enrosca. Você puxa isso. É por incrível que pareça. Isso aqui vem justo. Aí você vai pegar ele e abutuar ele aqui, ó. Ó. Abutuou ele aqui, tá? Vai trocadisca. Você só aperta aqui e desabutua ele, né? E coloca outra isca. É... Legal que aqui tem um girador, ó. Vai girar à vontade, ó. Ó. Eu tô segurando a argolinha, ó. 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 E não vai torcer a linha, tá? Quer... Quer fazer uma coisa rápida? Trocadisca. Vem aqui, ó. Entendeu? Tira ele. Já tirou. E põe outra isca. E é isso aí, ó. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa eu vou aí, André. Ensina teu neto fazer, né? De perto. Entendeu? Esse nó que eu usei aqui, pode usar ali também. Pode usar aquele que eu fiz ali na isquinha aqui também. Tá? É... Desse jeito. Então, espero que você tenha gostado aí. Essa aí é a dica do nó aí. É... Nada melhor do que fazer pessoalmente, né? Mostrar e falar pra ele. Agora você faz. Aí, errou. Não. Você errou. Faz de novo. Existem vários tipos de amarras, né? Pra... Pra anzol. Tá ok, André? Um abraço aí. 7 de setembro a gente está aí, hein? 8 de setembro a gente está aí. Tem outro aqui, ó. Bateu de novo. Ó. Passa bem aqui do lado aqui, ó. Aí ele ali, ó. Vocês viram? Vocês viram? Vai falar que eu não estou mentindo. Eu não sei se está dando pra vocês verem aí, mas... Olha lá. Quase. Ele rebojou aqui em cima da isca. Eu vou sair mais pra trás. Pra ver se eu pego ele aqui, ó. Duro aqui. Tá cheio de folha de... É dois que tinha aqui. Um casal. Ou se for o mesmo que eu peguei aqui. Tá louco. Deve estar com muita fome, né? Peguei. Uh, caramba. Escapou. Ele não está... Abraçando a isca. Mas vocês vão ver, ó. Vou pegar ele de novo. De novo. Eu não sei se é o mesmo, né? Eu não sei se é o mesmo, né? Eu não sei se é o mesmo. 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 Eu sei se é o mesmo. Amém. Aí, peguei outro, ó. Ó, ó. Ó o bitelo. Aí, ó. Esse tem o cupim. Deixa eu ver se tá filmando. Não tá filmando essa porra dessa câmera aqui, moço? Tá filmando. Ai. Ai. Segura aqui, eu sei que vai tirar ele. Não, pode ir. Vai, filma aí, então. Pode ir, tá? Pode. Olha lá, mais outro, mais outro, ó. Ó. Mais outro Tucuna. Olha o tamanho do cavalo, ó. Hehehehe. Ai. Vou pegar aqui o alicate. O boga gripe. Ó. 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 Vem aqui, Bocudo. Vem aqui que eu vou te tirar você. Vem aqui, amiguinho. Nossa, ele já tá com anzol na boca aqui, ó. Já. Ó. Ó. Olha aqui. Deixa eu ver. Nossa. Tá. Um quilo e meio. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Um anzolzinho na boca dele. Calma, bichão. Mas vai te tirar. Acho que alguém tava... Ele tava com tanta fome. Que ele... Ele deve ter pegado na isca de... Olha aqui, ó. Ele já tava infeccionando. Olha lá. Vamos tirar. Vamos tirar isso aqui. A bavara, Paty. Vai lá. Parou. Deixa eu tirar isso aqui dele, coitado. Esse aqui não escapava, não. Foi bem pego, hein. Você viu o tamanho do peixe, Jão? Que lindo, né, Jão? E eu acabei esquecendo de trazer o alicate. Aí. Obrigado. Vem. Vamos tirar esse outro aqui dele, coitado. Tá. A pessoa tá achando que eu tô com a mão na guerra. Não tô, não. Tô segurando aqui, ó. A antiguerra dele, tá? Vai, Fica. Eu vou te tirar você daí. Tá limboso, coitado. É piercing? É. Por isso que tava inflamando, coitado. Aí. Olha aí. Ele tava infeccionando. Esse é bem mais bonito, ó. Olha só o tamanho. Gente, olha só o tamanho desse tucuna. Olha que coisa mais linda. Que peixe saudável, gente. Olha. É isso aí. Esse peixe aqui eu vou oferecer lá pro... Seu Alfredo Schuller. Pro Bazuca. E essa galera imensa que acompanha a gente aí. A estação da pesca aí, hein. Vamos lá? Soltar o bichinho. Foi embora. Vamos lá pra agora lá que as de tamba tá batendo lá. So... We're outllating. Obrigado.